Vamos, 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 vamos. Eu estou contido, né? Estou contido porque ele acaba gerando essa ansiedade normal, natural, da grandeza, da responsabilidade, da dimensão que é o título nacional, como a campanha que ele vem tendo. E segundo, eu quero fazer uma colocação para quem está ouvindo. Quando tocaram no assunto de quem eu gostaria de dar um abraço quando fosse campeão, eu falei para o meu pai e me emocionei, chorei. O Elias chorou e a equipe fez o gol aos 43 de segundo tempo. Eu quero dizer que tem que ter coragem para botar as emoções para fora. E fizeram com o menino Tiago um crime, porque ele botou o seu sentimento para fora e se emocionou na seleção brasileira. Fica aqui a minha solidariedade a ele. Ele mostrou que tem coração e que tem razão e que a gente deva ter muito cuidado. Cuidado, porque se fôssemos nós e perderíamos o jogo, ia dizer assim, o Tite chorou, porque falou, ou o Elias chorou. E aí quando o Tiago mostrou o seu sentimento, mostrou o seu caráter, mostrou a sua alma, botou para fora e teve coragem de externar a emoção, e daqui a pouco disse, oh, não teve controle. Vamos refletir um pouquinho. A gente é as duas coisas, a gente é a competência e a alma e a coração e é o humano também. Nós somos os dois.